O Parlamento Nacional lamenta que o povo e a Rússia assoram dificuldades com o transporte marítimo. O Parlamento Nacional e a Rússia, a audiência pública do Ministério do Transporte e da Comunicação semane, questiona se o governo se substituir o Berlim na Croma, que dificulta o movimento da população até o urno e o Kusy. O fiscalizador se observa que o problema do transporte marítimo é o povo e o Kusy assoram dificuldades com a solução. O problema acontece desde o Luqueiras. E a governação anterior, a manutenção, o Kusy sempre é problema. O rússia é sempre mais tarde. Não há problema com o barone, o dano foi a primeira vez. O rússia é sempre mais tarde. Não há problema como o ex-promo, mas a outra vez é confiável. Não há problema como o ex-promo. O chão é irónico. Quando você estiver, você vai ser uma coisa diferente. Quando você estiver no meio, você vai ter uma coisa diferente. Vamos continuar com a demasção, você vai aguentar. E aí, o ex-promo se vê. A outra vez é. O ministério é o que a resposta do Ministério. Quando o entanto acontecer, ele vai poder. A TAMBA preocupação em Irakne, Ministro do Transporte e da Comunicação, José Agustinho Atetem, Rô Berlim, Ramelau, Setoia Timor-Leste e Fulham Novembro, TAMBA e Ana faz a finalização. E eu coloco informações para o público, depois de Rô Berlim, Rô Berlim, Tôia Timor, dia 11 de outubro, vai vir quando lá é obstáculo rumo. Mas na realidade, isso muda. A Rô Berlim, Rô Berlim, Rô Berlim, Ramelau, TAMBA e Ana faz a finalização. A Rô Berlim, 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 Rô Antes que o presidente aportil declara, Robert Linn Ramelau se dá bem em Timor-Leste e o governo Timor-Leste se dá finalizar o pagamento. Fátima Pereira e Xami dos Santos, GMN.